No episódio anterior do programa Amigas da Onça e Barretos... Pessoal, estamos hoje com a Letícia Jacinta, sua mulher maravilhosa. Pra mim é um grande prazer estar aqui com vocês. E você pode nos contar um pouco mais sobre o seu trabalho? De olho no material escolar, o principal propósito dele é trazer pro material didático fontes científicas públicas e atualizadas. Porque o material escolar é a principal ferramenta que está com o professor. Então a gente acredita que se o professor tiver uma boa ferramenta, a aula vai ser bem dada, né? Uma pessoa que me marcou muito nessa viagem foi a Zezé, que é uma moça muito alegre. E o trabalho dela é servir café na sala de imprensa, pra todas as pessoas que estão ali trabalhando. Ela chegou pra mim, eu tava conversando com ela, e ela falou Ah, eu queria que você escrevesse aqui no meu livrinho da amizade um recadinho pra mim. Eu penso assim, que todas as pessoas que passam por aqui nesse pedacinho, e que assinam meu caderninho, que falam oi pra gente, que a gente assim tem a oportunidade de falar um boa tarde, de cumprimentar, todas são importantes pra mim. Por que que é madrinheira? Porque eu vou estar num cavalo que vai madrinhar o outro. O rodeio é um esporte perigoso, então precisam ter essas pessoas que ficam auxiliando se acontece qualquer coisa. Assim que o peão cai, ou que o cavalo se estressa demais, vem a madrinheira ou madrinheiro e pega essa pessoa, ou coloca no próprio cavalo pra colocar no chão. Bem, meninas, hoje vamos para os últimos momentos dessa magnífica festa do peão de Barretos, a maior da América Latina. E sim, bora de parque, amigas! O que mais surpreendeu a gente, assim, nessa viagem aqui na festa do peão, foi que existe muita coisa pra fazer pra crianças, sabe? Pra família, tem muita criança lá na festa. E aí a gente foi ver, né, que tinha um parque de diversão com, tipo assim, uns seis brinquedos radicais. Gente! A gente chegou aqui na parte dos parques de diversões. Essa roda gigante aqui, imagina que você consiga ver tudo no parque inteiro. Vamos entrar aqui! Ai, é muito alto, olha aqui o palco. Ai, é muito alto, gente. Olha o parque. Olha a arena lá, ó. Ai, gente, por que parou esse negócio, moço? Tá me dando medo. Tá me dando muito medo. Ai, não mexe muito. É, vamos começar a mexer muito? Não! Não! Não faz isso, baby. Help. Pelo amor de Deus. Ele tá falando que eu parecia mais corajosa, mas mal sabia que eu tenho medo até de carrossel. Agora a gente vai no carrinho bate-bate, eu vou dirigir. Finalmente, vocês vão me ver dirigindo aqui nesse programa. E eu vou destruir o carrinho dela, é óbvio, porque vocês sabem que eu adoro bater o carro, né? Que comecem os jogos! Eita! Essa menina é louca, puxa dela! Eu tô pronta pra vomitar. Ai, meu Deus. Ai, vai, vai. Tô falando de nervoso. Ai, moço, não corre muito, por favor. Vai devagar. Vamos nessa, galera! Tchau, 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 tchau. O seu esporte foi muito radical. O que eu vou falar do parque de diversão? Eu passei mal pra caramba, aquele brinquedo é rápido demais e gira demais. A baby tava lá se divertindo, a mama, eu tava quase... Não, eu, eu... Olha, o carrinho de bate-bate eu gostei. Eu gostei dos brinquedos, tem pescaria, tem várias barraquinhas super divertidas. Mas aquelas montanha-russas que giram, que fazem looping, que não sei o quê, não é pra mim. Quem gosta de coisa radical, por favor, vá lá e se divirta. Já eu, depois de uma vez já estava satisfeita, não quero voltar naquela montanha-russa não, muito obrigada. É, amigas da onça, suas aventuras em Barretos estão chegando ao fim. Vamos direto para a noite da grande final do tão esperado Rodeio Internacional de Barretos. Quem será o grande campeão? Já, já vocês saberão. Segura, peão! Está começando agora a final do Rodeio Internacional aqui de Barretos. Vocês não estão entendendo a energia que está nesse lugar. Alô galera, eu sou Gui Santana, também estou aqui no canal Rural junto com amigas da onça. O Gui, você está em todos os eventos sertanejos, está aí no mundo do Rodeio, por que te encanta tanto nesse mundo? Olha, eu nasci em Penápolis, é uma cidade de 180 quilômetros aqui de Barretos. Estive presente em grandes rodeios aqui da região, Arassatuba, Birigui, Promissão. Então, sempre cresci nesse meio. Eu morei 10 anos em Sinti, 10 anos lá, então eu montei muito em cavalo, garrote, bezerro pequeno. Agora, eu vou falar uma coisa, ele realmente tem uma moralzinha aqui na festa do peão, porque todo lugar que a gente ia com ele, as pessoas paravam para tirar foto. Eu conheço muita dupla sertaneja, né, porque eu sou muito fã mesmo, e também já gravava na época do Pânico, gravava com os cantores sertanejos, então faço várias imitações desses cantores sertanejos, então é legal. Faz uma. Mas vamos fazer o Sorocaba. Quem sabe dá um passo de cowboy, e tá bem alto e quero ouvir, quem manda aqui, quem manda aqui é a galera do chapéu, quem manda aqui é a galera do chapéu. Agora, Ogui, do evento, o que é mais emocionante durante o dia? Porque o Parque do Peão é muito rico, né, tem muitas atividades. Qual o momento que você mais gosta? É o do churrasco, onde tem rancho com carne assada, eu tô dentro. Pessoal, nós estamos aqui com o rosto e com a voz mais popular de Barretos, o Cuiabana. É verdade. Joga o braço, joga tudo, cadeia as barras do povo americano! As expectativas eram altas, e agora, o último dia de rodeio, como foi o rodeio de 2023? Pra mim foi ótimo, conheci vocês. Em 2023, conheci as amigas da onça, vieram aqui, bombaram, rebentaram, vocês estão de parabéns. Vestiram a camisa do rodeio, foram pra cima, assistiram a festa, curtiram, fizeram matérias aqui muito incríveis, parabenizar os independentes, meu amigo Uçao Engenhar Júnior, toda a diretoria, o Pedrinho Muzete, Marcão Abut do rodeio, Jerominho, meu grande pai aí. E os independentes, mais uma vez, fazendo uma festa incrível pro Brasil e pro mundo. Parabenizar a população de Barretos do Brasil, que aqui vim visitar. Barretos é isso, é emoção, é alegria, é adrenalina, é música. Agora, e você vai aí ser locutor de novo hoje ainda? Não, eu sou locutor a minha vida toda. Não, mas agora, hoje eu tô... Ah, se eu vou narrar de novo? Não, eu vou fazer o encerramento com a Queima de Fogos, que vai ser incrível. Já narramos a disputa semifinal toda, aqui é dividido, né, as funções. E agora a gente vem pro encerramento, pra entrega de prêmios e a Queima de Fogos. Muito bem. Ano que vem a gente quer ser convidada pro Agroplay, tá? A gente ficou bem sentindo que você não chamou essa festa da onça, não vai fazer parte do seu rancho. Não é possível. Vou falar com o Rafael. Alô, Rafa. Alô, Abertoni. Alô, meu amigo Rodolfo. Alessi, pelo amor de Deus, as meninas têm que ir lá na Agroplay. O rancho que mais bombou em Barretos. Gente, vocês não precisam nem pedir, é só chegar. Vocês moram aonde? Ah, a gente mora em São Paulo. Você mora aonde? Eu sou do Rio, mas moro em São Paulo. Vocês pensam que mora no Rio e São Paulo? Vocês moram no meu coração, bebê? Não é pra qualquer uma, rapaz. Não mesmo, rapaz. Monte! Monte! Hello! Hello! We missed you. I missed you, but I'm here with the fireworks and everything. It's fantastic. A day to celebrate, right? A day to celebrate. Celebrate. Você aí de casa já se perguntou quem é a cara do rodeio internacional? Pois eu vou te apresentar agora. É o Marcão, o nosso amigo da onça, né Marcão? Tudo bem? Tudo e você? Tudo ótimo. Esse aqui é o líder de tudo. Se você não sabia, agora você sabe, né baby? É isso aí. Olha, o que você achou aqui do rodeio de 2023? Pra mim foi um dos melhores que eu já vi aqui. De um nível altíssimo. Fazia tempo que eu não via um nível de rodeio como esse. Uma dos nossos propósitos aqui da nossa série era explorar o tratamento dos animais aqui do rodeio. A gente ficou muito contente em ver que os animais são muito bem tratados aqui. A gente conversou com seus veterinários, eles são maravilhosos. Que mensagem você tem pra quem tá em casa assistindo os rodeios e não sabe sobre o tratamento dos animais? Se você perceber ali atrás a briga dos tropinhos, briga no bom sentido. A luta deles pra ser o melhor boiada, pra ter o melhor touro. É gigante que eles trazem esses animais pra cá como se fossem da própria família. Eles adoram esses bichos. A gente aprendeu que 50% a nota vai pro peão, 50% pro animal. Quem tem essas tropas dos animais, eles recebem o prêmio? Percebem, tem prêmio de dinheiro e o mais importante pra eles não é nem o dinheiro, é a vivela, né? Se você tem a melhor boiada do Brasil hoje e carregar essa vivela de melhor boiada do Brasil, ganha aqui em Barretos, que aqui é o considerado maior no Brasil. Quando a gente começou a ideia desse projeto foi com essa pessoa que a gente falou, foi ele que autorizou e agora a gente quer estar ano que vem. Você autoriza? Claro que sim, são sempre bem-vindas. Depois de mostrar tanto homem aqui no nosso programa, agora temos duas mulheres lindas, a princesa e a rainha dos independentes aqui da festa do peão de Barretos. E quais são os requisitos pra ganhar? Como que é esse concurso? Primeiramente, ser solteira, residir em Barretos há pelo menos um ano, ou ser natural de Barretos. E aí no concurso existe uma pré-seletiva e a fase final, que é a fase definitiva, é um concurso de beleza onde concorre a simpatia, beleza e principalmente a oratória. Conta sobre esses figurinos aqui, vocês que escolhem ou escolhem pra vocês, como é que funciona? Não, não, nós temos um estilista, ele chama Marcelo Hortali, ele já está no meio da festa do peão, colocando os trajes em nós, meninas, há mais de 40 anos. Normalmente nós costumamos, cada dia da festa nós viemos com traje e vamos revezando durante os eventos. Qual é a sensação de terem sido eleitas a rainha e a princesa de Barretos? Acho que toda barretense tem o sonho de representar a maior festa da América Latina e comigo não seria diferente, estou muito feliz. O cargo de rainha e princesa é pra representar não só a beleza feminina, mas a inteligência, a imponência feminina, a representatividade da mulher no rodeio. É o amor Que mexe com minha cabeça e me deixa Pois é, amigas, antes de irmos para a arena, vamos bater um papo com ele, um dos filhos de Francisco, Zezé de Camargo. Estamos aqui com o Zezé de Camargo. Somos as amigas da onça. Ô Zezé, bom, Zezé, tem uma pergunta aqui que a gente está querendo fazer para você, vocês têm aí 30 anos de estrada, né? Já nas histórias e Barretos sempre foi um lugar que vocês passaram muito, fizeram muitas coisas aqui. De todas as lembranças, qual é uma das mais significativas desse tempo todo de estrada? Você fala de Barretos ou de, em geral? Em Barretos foi a primeira vez que nós fizemos o Amigos aqui. A gente entrou no ônibus, Zezé de Camargo e Luciano, estamos em Chororó. Eu não lembro se era só o Leonardo já ou se ainda estava o Leandro. A gente demorou mais ou menos da entrada lá, a gente estava no ônibus, para chegar aqui nós gastamos mais de uma hora. Porque a gente não conseguia andar com o ônibus no meio do povo. Era o povo que estava dentro da festa. A festa não estava lotada, a arena aqui. Estava lotada toda a festa, você não conseguia andar. É a imagem que eu tenho de Barretos, talvez mais impressionante. Primeira vez que a gente fez o Amigos aqui. Foi uma coisa absurda, assim. Quem veio, quem assistiu, lembra dessa história. A gente devagarzinho, o povo... Tinha hora que o ônibus balançava, as pessoas, quando nós fomos sair também, terminou o show, as pessoas balançavam o ônibus. A impressão que a gente tinha é que o ônibus ia virar com a gente. Essa imagem eu tenho ela na cabeça até hoje. Tá, e naquela época a sua mãe dizia, filho vem cá, agora ela diria o quê? Filho, vai trabalhar. Estou querendo trocar de carro esse ano. Muito bom, bom. A gente tem que terminar. A gente só pode fazer uma pergunta aqui para o Zezé, só que a gente queria ficar a noite toda aqui batendo um papo. Foi um prazer. Falar com vocês. Não é tão... Não é que é da onça, assim, não? Não, amigas da onça dessa cultura atual, dessa geração mimimi. Nós somos as amigas da onça desse pessoal, entendeu? Somos as onças do seu time, caramba. Ah, então vamos... A gente não fez uma entrevista longa agora, por causa do tempo, porque tem muita gente para atender. Mas prometo que logo, logo a gente vai fazer uma entrevista bacana. É verdade, adorei você. Bem amigos da onça mesmo, assim. Ótimo, é isso que a gente gosta. Calça, mancinha. Tem muito tempo, né, rodando pela Feste do Peão, que é um parque enorme. A gente finalmente pôde relaxar e conhecer o camarote do Galera Bete. Galera que é a forte do rodeio. Viemos prestigiar aqui o Galera Bete. O Galera Bete é um site de aposta que aposta no rodeio e apostou aqui no Amigas da Onça quando a gente não tinha nenhuma experiência prévia em televisão. Ninguém queria fazer esse projeto acontecer e foi essa empresa que fez tudo isso acontecer. Esse alguém que apostou na gente é esse cara aqui, Flávio Pires. Tudo bem, Flávio? Tudo ótimo. Muito bom aqui o seu camarote, hein? Tá bonito. Esse aqui é o camarote que tá tendo, melhor vista, melhor comida. Eu avisei vocês que vocês iam gostar. Vai comer bem, vai ver show, vai ficar bacana. Não, tá o mais legal. E se você tiver oportunidade, já se cadastra aqui no Galera Bete. Entra pra jogar, que é garantido o sucesso, né? E aposte com responsabilidade. Agora, ô Flavinho, a gente conversou com você antes de tudo, antes da festa começar. E agora a gente tá no final da festa te encontrando de novo. De tudo que você viveu esses dias, o que mais te marcou aqui no Barretão? Ontem eu fiz uma visita no Hospital do Amor. Saí de lá muito feliz. Sabia que tem gente cuidando de gente ainda, né? É difícil isso, viu, Carloteão? E o mais legal de tudo que é free, que é de graça. É do susto. Então eu queria deixar esse recado aqui pra vocês do Canal das Meninas. Quem puder colaborar com o Henrique Prata lá no Hospital do Amor, pode fazer. Que ele tá fazendo um bem. E chegou a hora da grande disputa. Vamos para a arena mais famosa do Brasil para sabermos quem foi o grande vencedor do rodeio internacional de Barretos 2023. Boa noite, Nova Acosta! Boa noite, boa noite, Barretos! O campeonato aqui de Barretos é o sonho de todo peão brasileiro. Mas o mais importante depois, a segunda fase, a maior ambição, é ir pro Texas. E é agora que vão definir quem são os campeões aqui que vão estar indo pra lá competir, representar o nosso Brasil pra todo o mundo. A montaria em touro, os peões tem que ficar 8 segundos em cima do touro para receber uma nota. Existem mais de 10 juízes aqui, espalhados pela arena, que julgam 50% a habilidade do peão e 50% o movimento do touro. Barretos vai começar a disputa final! A lua ponteira começou a final do internacional, é o DVD-X, eu volto! O chão do ex-sorda tem o ver tudo embora! O ponteiro arranja o gol na final, classou! Constrangido do palomínio, controlou, põe na tua mão, é só levar pra parar! Volta, levando, acentou, vai! Parou, mel, e pula, pula! É a disputa final, eu quero moda no peão! Se eu volto na boiada do Neto pra caro, ó que boizão, esticou o pulo de novo, acompanha o gol, mel, e pula! Aê! Parabéns pra ele, que é o vencedor! Olha que emoção, sente essa emoção! Amigas da Onça, um abraço ao atual campeão de Barretos, o Arlen Oliveira da Silva! Parabéns pra você, um recado pro jovem! Pega com Deus, não desiste não, que Deus realiza sonho ainda, eu sou prova disso! Tá aqui, ó, campeão de Barretos! Glória a Deus! Tô voltando pro joteio Usen, você foi a primeira pessoa que a gente conversou quando a gente chegou aqui em Barretos e quem incentivou a gente pra estar aqui e fazer esse projeto e agora a gente quer terminar conversando com você também foi um prazer imenso estar aqui, foi muito emocionante e eu só tenho que te agradecer a confiança de ter confiado nesse projeto na gente pra gente poder estar representando o Barretão pro Brasil inteiro e foi realmente, assim, uma experiência que eu falei, eu quero ficar morando aqui, quero estar no Barretão todo dia quero trabalhar até na festa do peão e agora como é que eu vou fazer pra ir pra São Paulo? Não, mas foi legal conhecer vocês, conhecer o projeto de vocês, animação, clima, a áurea que vocês têm, muito legal vocês estão aqui, os 11 dias da festa, né, trabalhando, fazendo, conhecendo todos os setores não deixou de conhecer nenhum e o mais importante, né, tudo isso que você vai levar pro pessoal é o nosso dia a dia e você pegou todo, todo o dia a dia desde a hora que inicia, da hora que tem os problemas da hora que não tem problema mas o importante é isso a maneira que vocês trabalham que é legal, que é gostoso eu admiro sempre rindo, sempre sorrindo com educação, brincando sem muita frescura que é o jeito nosso do interior, né a gente gosta de receber e vocês interagiram muito bem então eu acho que sim vocês já fazem parte da história, né do pouquinho dos independentes Ah, o sei! Foi muito especial, a gente foi muito bem tratada por todo mundo De antemão já aviso o Alan que, ó ano que vem já tem um programa porque se esse ano for bom imagina ano que vem como é que vai ser É verdade, foi um prazer imenso parabéns pelo evento foi tudo maravilhoso, excepcional emocionante e com certeza a gente vai estar no ano que vem aqui com vocês Isso aí, ano que vem a gente vai ficar no seu rancho É, isso é verdade Pessoal, e essa é a conclusão desse evento incrível com certeza absoluta a gente vai estar aqui ano que vem porque o que a gente viveu nesses dias não tem pra ninguém e foi inesquecível E só um detalhe que a gente ganhou a nossa aposta aqui que a gente apostou que ia ser um brasileiro o vencedor desse ano e olha que ficou por perto por ser um texano, hein mas acabou sendo brasileiro do Mato Grosso do Sul, graças a Deus 2024, tamo aqui de novo De 15 a 25 de agosto de 2024 vamos estar aqui curtindo até cair de 4 não tem problema não tamo no Barretão